Fala galera, beleza? Olha, é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó Saí da frente E vamos ver aqui, ó, esse anúncio aqui, ó Notebook Gamer Acer Mil reais, né? Então aqui, ó, vou clicar no anúncio Aqui, ó, eu estou no Facebook agora Ah, eu vou clicar no anúncio do Facebook para o Mercado Livre Aí, ó, eu cliquei no anúncio, abriu a página do Mercado Livre Aí, ó, o que a gente encontra aqui, ó Não é outra página, eu só cliquei e abriu Ele não estava aberta Ele abriu depois que eu cliquei no anúncio Aí nós vemos aqui, ó Quatro mil reais no notebook Olha só, propaganda enganosa aí, né? Deixa aí para vocês Para vocês tomarem cuidado Aqui foi algo, né, de uma diferença muito grande Mas às vezes a gente pega aí uns anúncios Que a diferença é um pouco menor Aí você não percebe e compra Mas você está sendo lesado aí Então, ó, olha só E o que a gente faz numa circunstância dessa? E aí? Será que eu vou lá no Mercado Livre e mostro aqui para eles? Olha só, esse anúncio aqui Agora eles vão ter que me vender? Será? O que a gente faz num momento desses aqui? Mas é meio chato esse aqui, ó É, obviamente eu achei muito estranho esse valor aqui de mil reais Eu cliquei só para ver Eu pensei, não é possível, né? Tem alguma coisa errada aí Aí eu pensei que era configuração Que ia ser uma configuração bem fraca, né? Ia ser um computador, um notebook bem simplesinho Mas aí, na verdade, o que aconteceu foi que eu acessei E o preço é outro É completamente diferente E é isso aí Era só o que eu tinha para mostrar aí para vocês hoje, né? Para vocês ficarem ligados aí E se você souber o que a gente pode fazer nessas horas Será que eu consigo comprar esse computador aí Esse notebook por mil reais? Deixa aí nos comentários Valeu, falou Fala galera, beleza? Infelizmente o vídeo já acabou Mas estou deixando aqui algumas sugestões de outros vídeos deste meu canal para você assistir Também tem um outro canal chamado JontroMundo Confere lá, viu? Me segue nas redes sociais Estou deixando tudo aí na descrição Valeu, falou E aí